é só uma orquídea olha que coisa mais linda que você observa aqui coisa linda maravilhosa essa orquídea aí aqui suas folhas muito bacana né maravilhosa gente uma orquídea muito linda muito bacana que você pode cultivar fazer seu arquidário num lugar tão lindo tão maravilhoso com isso aqui muito bacana então isso aqui são também orquídeas porque é bastante linda bastante bacana também aí um forte abraço pra você e que você pessoa possa preservar a natureza não importa como não importa a maneira não importa como que você cuidar da natureza importa é que você tenha carinho e tem amor por ela que é algo que deus deu pra nós maravilhosamente aí uma orquídea linda uma orquídea bacana continuamos acompanhando o nosso trabalho para que a gente possa apresentar um trabalho para vocês tá ok tá aí né trabalho bacana para vocês aí um abraço continua dando um like para nós e se inscreveram no nosso canal um bom trabalho fica com deus até o próximo vídeo